Você sabia que é possível aprender todas as escalas maiores do trombone de piso de uma maneira simples e até divertida? Hoje eu vou te ensinar as posições nota a nota de várias escalas e mostrar maneiras diferentes de você estudar todas elas. Então, bora lá! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Zé Lucas, eu sou trombonista e hoje eu vou ensinar para vocês uma coisa muito importante para quem quer se aprimorar no trombone de piso em si bemol, que é as escalas maiores. Mas antes, como de costume, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva, ative o sininho para você receber todas as notificações de novos vídeos aqui do canal e claro, aproveita também para já deixar o seu like, comenta aqui embaixo se você estuda escalas ou tem medo porque acha muito difícil. Eu quero muito saber a opinião de todos vocês. E eu quero dizer para vocês também que no vídeo de hoje eu tenho uma surpresa muito top para todo mundo que tem tudo a ver com o tema de hoje. Então, fica ligado aqui até o final do vídeo que você não vai se arrepender. Mas então, como eu ia falando, muita gente pensa que estudar escalas é cansativo e sem graça. Mas acredite em mim, é um exercício essencial para desenvolver técnica e sonoridade no instrumento. E também pode ser muito divertido se você souber fazer do jeito certo. E com as dicas que eu vou te mostrar hoje, eu tenho certeza que você vai se divertir, evoluir muito nos seus estudos de escalas. Então, bora para o vídeo! Bom, então primeiramente eu quero dizer para você o porquê que você precisa estudar escala. A escala é a essência de um estudo no instrumento musical. Então, se você quer tocar algo muito rápido, algo muito difícil, com muita técnica, você tem que estudar escala. Se você quer tocar alguma coisa simples, com muita expressão, com muita dinâmica, mas nem com tanta nota, também precisa estudar escala. Muita gente me pergunta, como que eu faço para tocar em tocata igual você toca? Como é que faz para fazer floreada? Embora eu não seja nenhum grande floreador, mas eu consigo fazer alguma coisa. Mas as pessoas sempre perguntam, como que faz? Como que faz? Como que faz? E olha, tem uma série de fatores aí. Você tem que ter ouvido, você tem que conhecer a melodia, você tem que ter uma boa noção ali de campo harmônico, harmonia, enfim. Mas antes disso tudo, se você acha que você não consegue tocar de ouvido, não entende muito de acordo, nada disso, tudo bem. Se você já começar estudando escalas, a chance de você conseguir chegar nesse ponto de conseguir tocar em tocata é muito grande. Mas sem estudar escala fica difícil. Não quer dizer que todo mundo que toca estudou escala. Tem gente que é talento natural, simplesmente senta lá e toca e vai embora. Mas para nós, meros mortais, que não nascemos com essa facilidade, a gente tem que correr atrás. E uma dica que eu dou para vocês, então, é estude escalas que você não vai se arrepender. Bom, então, sobre o estudo de escalas, um ponto muito importante que vocês precisam se atentar é quanto à posição dos dedos. Isso eu acho que vale até para qualquer instrumento musical, de madeira, de metais, enfim. Que como a escala é feita nos dedos, no caso do trombone de pisto, apertando os três pistos, você precisa ter uma boa posição, um bom contato dos seus dedos com os pistos, para você conseguir tocar de uma maneira eficiente. Então, como eu tenho aqui um vídeo, que inclusive eu vou deixar o link aqui nos cards para você assistir. Se você não assistiu ainda, assista um vídeo que eu falo sobre a postura ideal para o trombone de pisto. Então, lá no vídeo da postura, você vai ver que o ideal, o que a gente recomenda, é você usar a ponta dos dedos. Acho que alguns chamam de falange, essa ponta aqui do dedo. Então, essa pontinha do dedo é o que você vai usar para digitar. Ponta dos dedos. Muita gente usa assim, assim. Eu gosto sempre de a ponta do dedo. Isso vai facilitar para você, para tocar, e vai te dar muito mais eficiência nos seus estudos de escala. Outra coisa muito importante é que você precisa dar valor à respiração. Também tenho aqui dois vídeos no meu canal, inclusive vou deixar o link aqui na descrição e aqui em cima, para você assistir falando sobre respiração. E eu sempre deixo claro para os meus alunos, para todo mundo que me pergunta, a respiração é tudo para a gente, ela é o nosso combustível. Eu sempre brinco, uma Ferrari sem combustível não é nada, é um peso de papel gigante. Então, não adianta você ter um grande instrumento, um grande bocal, se você não tem combustível, não vai dar certo. Então, priorize a respiração. E por que a respiração é importante aqui? Você precisa dar valor aos estudos de respiração na hora de começar a tocar, para que você tenha uma eficiência nos seus estudos de escalas. Você vai trabalhar a escala? Você não vai só fazer a escala. Você tem que fazer a escala com um som bonito, afinado, de preferência, sempre afinado, que vai facilitar para que as notas saiam com facilidade. Uma coisa é você fazer uma escala lenta. Dó, ré, mi, fá. Outra coisa é fazer. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Para você tocar assim, com essa facilidade, seja ligado, articulado, enfim, é a respiração que vai te proporcionar isso. E se a respiração não estiver legal, essas notas rápidas não saem. Uma coisa que é um grande problema para todo mundo é não lembrar a posição de cada nota. Eu vejo, às vezes, alguns alunos que não têm muita prática ainda com escala, estão começando a isso, estão começando ainda a cobrar deles. Eles ficam sempre, é dó, aí qual que é a próxima? Aí caça ali, acha o ré, aí do ré, como é que é o mi? Aí ele vai. Você precisa ter todas as notas memorizadas. Não só para escalas, para tudo. Se você quer ser mústico, você precisa ter todas as notas do seu instrumento memorizadas. Para você tocar na igreja, para você ler o método, ler os hinos, qualquer coisa você vai ter que ter as notas memorizadas. E para o estudo de escalas, então, mais ainda. E conforme você vai fazendo esses estudos de escalas, isso vai se tornando cada vez mais automático. Existe uma coisa que a gente usa muito na música, mas, na verdade, acho que todo instrumento musical usa isso, que é a memória muscular. Isso nem é minha área, na verdade, é uma área mais da saúde. Mas o que eu sei sobre isso é que, conforme você vai repetindo e repetindo, o nosso cérebro vai assimilando aquele processo e ele já vai deixando aquilo meio que no automático. Então, basicamente, qualquer músico profissional que você vê por aí tocando muito, ele funciona à base de memória muscular. São anos estudando aquilo, anos tocando daquele jeito, botando aquilo em prática, que quando ele vai tocar, ele já repetiu tanto que já sai no automático. Não é que sai sem pensar, nada disso. É pensado, é planejado, é controlado. Mas a memória muscular é o que dá essa possibilidade, esse apoio para ele, uma facilidade a mais para ele conseguir tocar daquela forma. Então, você vai precisar memorizar nota a nota. Dó, dó sustenido, ré, ré sustenido, mi, fá, enfim. Todas as notas você tem que ter memorizadas. E também as suas enarmonias. Tem que lembrar que si natural é a mesma coisa que dó bemol. Tem que lembrar que dó natural é a mesma coisa que si sustenido, porque vai aparecer lá escrito para você si sustenido lá. Você tem que lembrar que o si sustenido é o dó natural. E tem que lembrar que o si natural é o dó bemol. Tem que lembrar que o mi natural é o fá bemol. Tem que lembrar que o fá natural é o mi sustenido. Tem que lembrar que dó sustenido é a mesma coisa que ré bemol. Que mi bemol é a mesma coisa que ré sustenido. Você vai ter que ter tudo isso memorizado, não adianta. Se você quer ser músico, se você quer tocar, você tem que ter tudo isso na sua cabeça. Ah, mas conheço fulano que não pensa nisso. É o problema dele. Se você quer ser um bom músico, está aqui buscando um conhecimento mais. Você vai ter que memorizar tudo isso, sim. E não é tão difícil como parece. Por mais que só são zilhões de notas. Mas como eu disse, a prática, a repetição, aquilo vai se tornando mais automático e mais natural para você. E a tendência é ficar cada vez mais fácil. Um outro ponto muito importante que a maioria dos músicos insistem em deixar de lado. Que é o metrônomo. Você precisa se acostumar a estudar sempre com o metrônomo. Quem me conhece, os meus alunos que estiverem assistindo o vídeo sabem. Desde a primeira aula, eu já taco o metrônomo deles e não deixo eles ficarem sem. Leva um certo tempo, uma certa evolução mínima que eles precisam ter a ponto de poder tocar nas aulas comigo sem metrônomo. Salvo se o aluno não tiver ali o metrônomo junto dele, mas quando os alunos têm, eu sempre insisto nisso. Precisa estudar com o metrônomo. Ah, em qual andamento? Todos. Lento, médio, rápido, muito rápido, muito lento, subdividido, tempo dobrado, tempo na metade. Precisa estudar tudo isso. Entende? E principalmente as escalas, porque o estudo de escalas serve para te dar eficiência e agilidade nos dedos. Então, não adianta você estudar escalas, falar, estudo escalas, mas você só estuda em 60 BPM com semínimas ou mínimas, com notas de um tempo e dois. Vai ajudar para você começar, mas depois que você já dominou isso, você precisa avançar. Você precisa começar a estudar com colcheia, começa ali em 60. Eu sempre falo, comece em 60 ali ao mínimo. E você vai disso para frente. Você vai crescendo mais que isso. Depois você vai para 70, depois para 80, 90, 100, 110, 120. E vai variando as figuras. Você vai ter lá com notas de um tempo. Então, você começa com notas de um tempo. Depois, você diminui para notas de meio tempo. Então, o que você fazia antes? Dó, Ré, Mi, Fá. Você já vai mudar. Você vai fazer Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Já é meio tempo. Depois, você joga para a semicolcheia, para um quarto de tempo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. E você vai crescendo o metrônomo. Então, você vai fazendo essas variações, tanto das figuras, quanto do andamento no próprio metrônomo. Uma tendência é você, claro, comece menos para você conseguir. Tem gente que nunca estudou isso. E se botar para ele ser mínimas a 70, ele já não consegue. Por mais que pareça simples, mas para algumas pessoas é muito difícil. Beleza, não tem problema. Comece da maneira que você conseguir. Joga lá em 60, com notas de dois tempos, com mínimas. Ah, está muito difícil ainda. Pô, joga para 50. Vai fazendo ali até você achar onde você consegue. Você não pode diminuir daí. Aí daí é só para frente. Vai estudando para você conseguir sempre aumentando. Uma coisa que me ajuda muito, que eu gosto de fazer, até pouco tempo eu não dava muito valor, mas os professores me passaram isso e eu gostei muito, que é a variação de articulações nas escalas. Você pode fazer uma mesma escala ou escalas diferentes, cada uma com uma articulação diferente. Então, você tem staccato, você tem ligado, você tem articulado normal, alguns chamam de detachê, que é aquela articulação dá, 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 dá. Você tem articulado com tá, articulado com dá, por exemplo, que eu já falei. Enfim, então você pode ir variando entre as articulações e cada escala você faz de um jeito. Então, por exemplo, eu vou fazer primeiro uma escala de dó maior. A de dó maior você faz ligado. Já a próxima, vamos supor que depois do dó maior, você vai fazer fá maior. depois essa de fá maior, aí você faz ela staccato. Depois, aí você vai fazer si bemol maior. Estou dando um exemplo. A de si bemol você faz com detachê, entendeu? Com articulação com d, né? Aí depois a próxima é mi bemol. Aí você faz com, enfim, com qualquer outra articulação. Existem várias. Me fugiu, eu ia falar uma agora, mas me fugiu aqui. Então, você pode ir variando entre as articulações. Isso vai te ajudar até por exercício não ficar tão chato, para não ficar muito repetitivo, aquela coisa amassante. E também vai exigir de você um pouco mais de técnica, um pouco mais de atenção. Isso é muito interessante também. Então, você pode ir variando. Tanto o andamento, as figuras, né? As divisões que você vai fazer. E também as articulações. Você vai variando entre elas. Claro que são 12 semitons diferentes que existem. Enquanto você junta ali todas as teclas do piano, né? São 12 notas. Você não vai fazer 12 articulações diferentes. Você vai pegar, por exemplo, essas três que eu falei e vai variar entre cada escala até você já ter feito todas as escalas e variando ali entre essas três articulações. Algumas escalas você faz ligado, outras você faz articulado com d, outras você faz articulado com t, t de tatu, outras você faz estacato. Enfim, por aí vai. Bom, então eu vou demonstrar para vocês algumas maneiras que você vai ter para estudar escalas de uma maneira que fique um pouco mais interessante. Vamos lá. Então, por exemplo, você vai escolher uma escala. Vamos começar, no caso do trombone si bemol, a mais simples que a gente tem é si bemol maior. Vai ter si bemol e mi bemol. Então, a escala vai ser de si bemol até o outro si bemol tocando si bemol e mi bemol. O resto, todas as notas são naturais. Então, você pega o seu metrônomo, coloca ele em 60 bpm para você começar. E aí a gente vai pensar em notas de um tempo. Então, a cada batida do metrônomo, a gente avança uma nota. Si, dó, ré, mi e assim por diante. Vamos lá. Aí, depois, a gente desce. Essa agora eu fiz com as notas simplesmente articuladas, com a articulação com D de dado. A próxima, nós vamos fazer, por exemplo, mi bemol maior. Essa vai ter três acidentes. Mi bemol, si bemol e lá bemol. Essas três notas são bemóis, todas as outras são naturais. Você vai fazer de um mi bemol até o outro lá em cima. Vou fazer com outra articulação. Agora eu vou fazer tudo ligado, ou seja, sem articulação, sem a língua. Lembra sempre de respirar muito para começar. Como eu falei agora há pouco, a respiração é tudo para a gente. Então, você precisa respirar muito, muito. Por mais que seja só uma escala, eu fiz essa escala agora, quase que me faltou ar. Então, não vai pensando que só porque é escala você não precisa respirar tanto. Muito pelo contrário. É principalmente aí que você precisa respirar. Sempre lembrando que as escalas mais lentas, as mais simples, é bacana para você trabalhar som, afinação e para você prestar atenção nos dedos, se os dedos estão na posição que você quer que eles estejam de verdade, para ver se está tudo certinho como tem que estar. Já na escala mais rápida, você não vai ter tempo de ficar conferindo isso. Então, por isso que a gente começa na lenta e vai acelerando para mais rápida aos poucos. Agora eu vou fazer uma outra, por exemplo, é lá bemol. Lá bemol maior tem si bemol, Lá bemol, Mi bemol e Ré bemol. Essas quatro acidentes, o resto tudo natural. Nós vamos fazer esse com estacato. Agora eu vou fazer com notas de meio tempo. Então, a cada batida do metrônomo são duas notas. Bem simples. Vou fazer uma outra agora. Ré bemol maior com articulação com T de tatu. Então, você vê que você tem várias maneiras diferentes de estudar a escala. Tem outras articulações. Você pode usar qualquer articulação que você quiser e em todas as escalas possíveis que existem por aí. Bom, pessoal. Então, como eu tinha prometido para vocês, ao final desse vídeo eu teria uma grande surpresa para todos vocês relacionado a esse assunto que é o estudo de escalas maiores. Então, eu quero apresentar para vocês um e-book de minha autoria que eu mesmo fiz tratando desse assunto para tentar ajudar vocês. Por quê? Muitas pessoas comentaram aqui nos meus vídeos, em vários, não só os mais recentes, mas os antigos também, pedindo que eu fizesse uma explicação com todas as notas, com todas as escalas, com todas as posições. E, gente, não tem como eu vir aqui em um único vídeo do YouTube falar para vocês que o Dó é assim, que o Dó sustenido é assim, o Ré é assim. Eu vou passar horas aqui falando de nota, nota, nota e talvez nem seja tão proveitoso para quem está assistindo. Então, por isso, eu decidi escrever esse e-book onde tem todas as escalas maiores. Você vai ter lá todas elas. Dó maior, Fá maior, Si bemol maior, Mi bemol maior. Você tem todas as escalas com bemol e com sustenido. Todas elas. Não falta nenhuma lá. Está tudo lá. E em cada nota tem a posição lá. Lembrando que vocês podem ver que aqui no meu canal eu só falo de trombone em Si bemol. Quem me conhece sabe que eu não gosto de trombone em Dó. Por mais que seja longo, eu não gosto. Particularidade minha. Então, esse e-book ele é específico para trombones em Si bemol. Se tiver alguém aí que usa trombone em Dó longo, que usa um Dó da Júpiter que é grande, um Yamaha em Dó, algum instrumento assim que é em Dó, mas é bom, comenta que eu posso até fazer um e-book parecido, só que para os instrumentos em Dó, porque as posições das notas são diferentes. Mas então, esse que eu tenho feito aqui é para instrumentos em Si bemol. E eu estou com o PDF dele aqui. Eu nem cheguei a imprimir, eu não gosto muito de imprimir, então eu coloquei aqui no meu tablet. E essa aqui é a capa do e-book. Eu acho que no vídeo vai pegar invertido, mas depois vocês vão acessar aí e vocês vão ver que é uma capinha. É bem simples, mas essa é a capa que eu coloquei. aí eu tenho aqui uma introduçãozinha falando sobre um pouquinho falando de mim para quem não me conhece saber um pouquinho sobre quem eu sou e uma introdução e uma explicação bem breve, bem simples, sem querer encher linguiça, nada disso, é só para vocês entenderem mesmo como que vai funcionar a metodologia desse e-book. E aí então, logo em seguida, eu tenho aqui todas as escalas. que vocês podem ver que são, claro, não dá para ver com muita facilidade, mas quem quiser acessar vai acessar e vai ver todas as escalas. E essas escalas elas estão em uma e em duas oitavas. Então você vai conseguir ali saber todas as notas das escalas do trombone em uma oitava e em duas oitavas. Alguém pode se perguntar, mas como assim em uma oitava e em duas oitavas? Vou explicar. Em uma oitava é como eu acabei de fazer. Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Isso é uma oitava. Se eu fosse fazer essa mesma escala em duas oitavas seria assim. Então você pode ver que as escalas subiram do Si bemol grave até o Si bemol agudo. Eu passei por três Si bemols. O grave, o médio e o agudo. Então isso foi uma escala feita em duas oitavas. E nesse meu e-book eu tenho todas as escalas em uma oitava apenas para você começar. Quando você já estiver com mais entendimento sobre como funciona, você vai ter lá as escalas também em duas oitavas. Um detalhe importante é que eu não escrevi com figuras diferentes. Todas as escalas estão escritas apenas com semínimas. mas como eu falei, você pode variar com as figuras que você quiser. O que você precisa é visualizar as notas. Visualizar ali aqui é o Dó, o Ré, o Mi, o Fá, o Sol. Mas as figuras nem são tão importantes assim. Está na sua frente. Você vai fazendo na sua cabeça. Você começa fazendo depois você faz depois você faz e vai variando da maneira que você achar melhor. Você pode misturar também articulações, pode fazer duas notas ligadas, duas notas articuladas, duas notas estacatas, duas notas ligadas, enfim. É aí a sua criatividade que manda. O objetivo aqui meu é colocar todas essas notas escritas para você com cada uma das suas posições logo abaixo da nota para você conseguir ter uma facilidade ali a mais para poder fazer esses exercícios de escalas. Aí as pessoas podem me perguntar mas onde eu acho esse e-book e como que eu consigo ele? Eu vou colocar o link aqui na descrição desse vídeo. É um link de uma plataforma chamada Hotmart. Acredito que a maioria aqui deve conhecer. Eu já tenho um outro e-book meu disponibilizado lá nessa plataforma. Esse e-book ele tem um valor muito simples, muito simbólico, muito pequeno. Dá uma olhada lá eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu não sei até quando que vai ficar nesse valor. Esse valor é de apenas R$15,00. Não sei se vou manter assim se mais para frente eu vou acabar aumentando. Mas hoje no lançamento desse vídeo esse e-book ele está sendo disponibilizado no valor de apenas R$15,00 aqui na descrição desse vídeo. Pode ficar tranquilo que é uma plataforma totalmente confiável. Quem quiser saber mais é só pesquisar aí no Google informações sobre a Hotmart. É uma plataforma muito conceituada no mercado. Está aí há anos. Tem muitos profissionais que trabalham por ela que vivem a base de vendas de infoprodutos hospedados nessa plataforma. Então pode ficar tranquilo que não tem erro. Você que já adquiriu o meu e-book anterior sabe como é muito tranquilo e fácil de você ter acesso ao seu também. O link vai estar aqui na descrição. Quem quiser fique à vontade para adquirir. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Então é isso pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo com técnicas sobre escalas maiores no trombone de pisto em si bemol. Lembrando que quem quiser adquirir o e-book o link está aqui na descrição. É só clicar que em 5 minutos você vai estar com o seu e-book 100% digital na sua mão. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante e tenham se divertido com as dicas que eu dei. E é importante lembrar que os estudos de escalas devem ser constantes e que mesmo que pareça difícil no começo com o tempo a prática tudo vai ficando mais fácil. Então não desista e pode contar com a minha ajuda para o que for necessário. Continue estudando e evoluindo cada vez mais. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais conteúdos como esse não esquece de se inscrever no canal ativar o sininho e deixar o seu like também que isso ajuda muito o canal a crescer e continuar produzindo conteúdos de qualidade para vocês. Comenta aqui embaixo também o que você achou e o que você gosta de estudar no trombone. Um grande abraço e até a próxima!